A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu no ensonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste quarto domingo do Advento, já às vésperas do Natal, nós voltamos o nosso olhar para o próprio nascimento de Jesus, mas a partir da participação de São José. Um homem de poucas ou quase nenhuma palavra, pelo menos o Evangelho, não retrata qualquer palavra dele, mas diz o que ele fez. E aqui, nós chamamos a atenção para aquilo que está, ele fez, conforme o anjo do Senhor havia mandado. Um homem totalmente voltado para a vontade de Deus, sem programação própria, sem planos próprios, apenas voltado para fazer o que Deus queria na sua vida, e se tornou o grande guardião da Sagrada Família. Queremos pedir, neste domingo, a mesma docilidade que foi própria da vida de São José, assim como de Maria, sua esposa, e pedir que essa docilidade, significa estar prontos a caminhar à vontade de Deus, que também isso se repita em nossas vidas. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna. Obrigado.